Fala, Emily, DJ, prepara o som, porque essa vai sensualizar nesse biombo. Agora eu quero ver. Atenção para a aula, vinda. Vai, isso, aumenta o som, DJ. Atenção para a aula, vinda. Atenção para o palco maravilhosa, manda um beijo pro pessoal lá de casa. É isso aí, Emily. Emily calçando aqui, os corações estão palpitando, as câmeras ficam todos doidos. Vamos continuar agora. Gustavo do lado dos nossos gatos contra a nossa belíssima Nicole. Corpaço, Nicole. Gu e Nicole, temos imagens no telão pra vocês. Pesquisadores do MAT criaram um aparelho que permite que você comande algumas funções da internet com pensamento, sem precisar falar. Que nome os pesquisadores deram a esse dispositivo? A, Alter Ego, B, Walter Ego ou C, Walter Ego? Valendo! E aí, agora tu é quem? Tu é o Gui ou o Gu? Ah, tu é o Gu. Ai, gente, eles são gêmeos, eu fico louca aqui. Gustavo, Gustavo. Gu, A, B ou C? Letra A. Letra A, Alter Ego. Tem certeza disso? Certeza, certeza. Vocês pensam iguais por serem gêmeos? Às vezes. Às vezes? Só quando a gente quer. Interessante. Vocês pegam a mesma namorada às vezes também? Não, isso não pode. Então, vamos lá. Telão, resposta correta. Certa resposta. Vai lá, amiga. Cara, que eu tiraria essa pintinha. É, faz alguma coisa. Legal. Pra enganar mesmo. Bye, bye. Nossa musa, Nicole. Quero ver tirar, hein? Ó, falei. Tá, tudo bem. Então vai, vamos dar uma voltinha. Manda um beijo, pessoal. É, pois é. Vamos lá, galera. Tá gostoso, tá bom, né? Então agora eu quero ver se vocês vão continuar assim, animadinhas. Na nossa cadeira elétrica. Momento mais esperado. Nossa cadeira elétrica aqui no Conexão. Bárbara. Gu. Nossa. Preparem-se. Primeira pergunta pra Bárbara. É, tô tentando. Bah. Vai. Resposta verdadeira ou falso, hein? Rabugice é o nome da doença de quem tem mau humor diário. Verdadeira ou falso? Falso. Certa resposta. Ah! Demorou, mas chegou, né, querido? Agora pra você. Segundo levantamento feito no ano passado, a Espanha é o país que mais barra brasileiros na Europa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certa resposta. Olha o palavrão, amiga. Bárbara. Foca, continue pensando. Calma. Agora os brasileiros estão em décimo lugar entre as nacionalidades mais visadas pelos países europeus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certa resposta. Nada? Caramba. Eu tava só esperando. Vai lá, agora pra ti. Thumbing é o número que se dá às pessoas que mantêm o olhar fixo no celular, ignorando as pessoas em volta. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certa resposta. Bárbara. As baratas sobrevivem a uma explosão nuclear. Verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa? Não. Ah, já foi. Certa resposta. Acerteu. Ela acertou. É falso. É falso. As baratas sobrevivem por até um mês sem a cabeça. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certa resposta. Certa resposta. Bárbara. Bárbara, pra você. O nome do uniforme usado pelos chefes de cozinha é Delmos. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Certa resposta. Mais uma pra ti. E o nome do chapéu dos chefes é Toque Blanc. Quanto mais alto for o chapéu, melhor é a graduação do chefe da cozinha. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Certa resposta. Você, Gu? Cristiano Ronaldo atuou profissionalmente pela primeira vez aos 17 anos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certa resposta. E a vitória do nosso domingo é... Ah, tá gostando? Não, não, não! Não, chega de jogo! Vamos lá, líderes, peguem as suas tortas. A vitória do nosso domingo é... Das nossas gatas! Essas belas mandaram muito bem. Cadê a torta, produção? Que linda! Emily, vitória das gatas! Emily, é com você! Sorta nele, Emily! Delícia! É isso aí, galera! Vitória das nossas gatas até domingo que vem!